O final de semana foi tão legal. Que bom. Deve ter sido mesmo. Mas o que aconteceu? Você não está bem. Você precisa ser forte. Fala logo. Foi o Todd. O que é isso com ele? Aliás, estou com saudades. Cadê ele? Sábado, ele comeu alguma coisa na rua. E aí, você veio para o veterinário e disse que ele está bem? Infelizmente, o Todd morreu. Mas por que você não ligou para a gente? Não ia adiantar. Eu queria que você aproveitasse. Tudo o que deu para a gente fazer, a gente fez. Não ia de nada. Não ia de nada. Vamos lá. Eu vou te responder. Obrigado.